Uuuhhhh Pá Felca Mil e uma noites de amor com você Como é que é pessoal? Salva tornaária, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui Felca Esse meu vídeo foi banido, mas consegui recuperar, ainda bem velho Ainda bem que eu consegui recuperar esse vídeo banido Felca, 8 minutinhos, os vídeos do Felca têm sido um pouco mais pequenos ultimamente, não é? Mas não estou reclamando portanto vamos lá ver qual foi o vídeo banido do Felca, mano, eu até tenho medo vídeo original na descrição, deixem like lá deixem like aqui, inscrevam-se no canal, fiquem fiquem bem, já fiquem bem e até a próxima, tchau, acabou o vídeo foda-se, esse meu vídeo foi banido mas consegui recuperar, pelo que eu vi eu acho que este vídeo é antigo, tá, aqui o Felca não sei o que aconteceu, mas é um vídeo do Felca antigo vamos lá, 3, 2, 1, play esse vídeo foi banido em 8 países mas ninguém cá lá aceita olá meus filhos, o papai Felca retornou, ele tá mais novo, hoje o vídeo é de gastronomia gostoso que nojo, pior que eu tô com fome acabou, mas a bagunça não Masterchef faz muito sucesso tem todo mundo, tem Masterchef caiu, Masterchef em todo canto Masterchef Austrália, Masterchef Brasil, é verdade, claro eu acho que um dos requisitos para fazer um Masterchef é ter sempre um gringo, né o Brasil tem o... este senhor aqui Austrália, Masterchef Brasil este senhor aqui, que não é brasileiro em Portugal é um russo, eu acho já não sei se é russo ou ucraniano portanto parece sempre, né Brasil, claro, né Masterchef Coreia do Norte e claro que Masterchef faz muito sucesso porque ataca no hábito que todo ser humano tem, que é comer ser humano é isso aí, meu não pode ficar nem 3 semaninhas sem comer que já quer morrer vai entender, né vai entender, mano por isso que eu escolhi ser um antílope um conselho que eu dou para vocês que estão assistindo é que você tem que parar de querer comer todo dia você tem que ficar por cima disso supere essa fraqueza humana e se eleve a estado de divindade segura o toco você está à vontade aqui hoje não, na verdade eu não queria vir, né para arrepescar não queria vir não queria vir, what the fuck não quer ir embora? demorou exato, carai carai, cuzão não, não, ele está certo ela mandou o não queria vir tu vai embora, caralho para mim, se fosse eu estava expulso é? claro, caralho 1, 2, 3, vaza tua? sério? boa, porra é? sim, caralho você é que falou que quer ir embora tá largada no balcão cada comentário que a gente carai, foi mesmo, viado é, pessoal infelizmente ela foi embora ali, né na primeira oportunidade que surgiu mas convenhamos que dava para sentir pelo olhar dela a vontade profunda que estava de meter o pé dali é verdade e deu para ver o sorriso quando ela foi embora todo o sangue do corpo dela estava nos olhos olha, eu não vou mentir não eu consigo entender é? a cena que vamos é? consegue entender? vamos ver agora é uma das coisas mais entupidas que eu já vi é, nos últimos dias, né o que aconteceu aqui é basicamente um erro na Matrix um participante começou a tretar do nada assim, super desnecessário dane-se com fogues um apelido gostoso que eu dei aí é o cara lá do né o júri o resultado dessa lepistopirose aí é esse cara parece que faz uns pratos bem gostosos é uma das tretas mais nonsense que já existiu depois da Dupelanza com o fã do carro quer abrir meu carro quer mexer no meu carro claro claro pelanza espera lá esse cara quer esse cara quer brigar com alguém quer abrir meu carro quer mexer no meu carro esse cara quer brigar com alguém claro claro faltou 20 minutos o que você tá pondo no vácuo cordeiro você já pensou chefe já pensou já pensou o que já pensou no que que difícil iiii sarcasmo com o chefe tá todo irônico hoje hein chefe o que está eu odeio gente assim velho eu odeio gente assim eu ia lá e dava uma porrada nele o que está acontecendo toda loucura começa quando ele responde um alerta do fogs da forma mais inadequada possível você já pensou chefe esse cara é muito pica mano ele conseguiu bugar as conexões neurais do fogs é realmente é verdade tá entendendo a profundidade disso aqui é tipo você levar a sua mãe pro médico ele vai passar o diagnóstico você fala olha ele vai passar o diagnóstico olha sua mãe tá com problemas provenientes da idade avançada e daí tu manda aí é sua que é gorda não faz sentido não faz sentido nenhum tu buga o médico na hora tô falando com você você tá me tirando por quê chefe eu tô sem tempo só um segundo então fala direito tá vendo e chefe problema seu se vira quer ser folgado vai aguentar folgado é folgado sim folgado cala a boca folgado essa começa a ficar puto mas não é nem com o que o cara tava falando é com o fato dele não compreender o que tava acontecendo será que ela tá deixando cair tudo é que estou sonhando é a dor da dúvida que lhe causa tanto desconforto uma das melhores coisas do masterchef são os efeitos sonoros uma delícia o palpite é que o pessoal que faz a sonoplastia do masterchef é o mesmo que faz a do ratinho é por isso que você vai deixar a gente volta ah mano esse senhor é tão fofinho é tão fofinho epa epa fala um A os malucos já como corre pra botar uns 20 efeitos foda-se meu prato é é camarão uepa passou um helicóptero em cima do bolo balançada né que merda é esta passou um helicóptero em cima do bolo balançada passou um helicóptero em cima de balha balançada né essa aqui é pior que balançada foi não foi que senhor fofinho olha que fofinho que nojo cara é horrível realmente deve ser mesmo imagino também acho que ele não quer me contar o valor dessa cena aqui não é nem por causa do prato é mais pelo desrespeito do editor né normalmente quando dá alguma treta né algum dos chefes não gostarem de um prato o pessoal bota uma edição tensa né pra dar aquele 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 impacto nesse aqui os caras meteram o louco botaram uma música royalty free do youtube funny music for kids mesmo foda ah pera esta música é do programa mesmo e dane-se bota foda-se isso aí mesmo esse otário não é importante o suficiente pra botar uma música tensa cara é horrível acho que nunca vi coisa acho que nunca vi coisa é horrível é uma merda eu quero que você morra eu desejo do fundo do meu coração que todo o sofrimento dessa terra caia sobre você e sua família é horrível isso horrível horrível já ouvimos caralho horrível já ouvi foda-se horrível horrível ia mano sério o que é isso cala a boca caralho já entendemos é é parece que ela não gostou não a próxima cena é mais um daqueles bugs na matrix a prova era pra ver quem cortava a cebola né com vários tipos de cortes e tudo mais até que uma das participantes ali tava meio nervosa né tava meio tremendo e qual que é a melhor coisa de fazer quando você tá nervoso e já fica a dica inclusive pra você que tá assistindo começa a falar coisa aleatória sem sentido que daí ninguém vai entender nada vão parar de notar que você tá nervoso mortandela e vão começar a se questionar se aquilo que tá acontecendo é real queijo fresco sempre funciona eu vi que você tá tremendo mas eu não chorei tá eu não chorei acabou mas eu não chorei eu não chorei tudo bem eu estou com mau pressentimento sua juliana tá perfeita a runoa tá um pouquinho torta torta mas eu não chorei não mas a foda mas a prova não era de não chorar eu adorei a resposta da mina da senhora não chorei não mas a prova não era de não chorar na primeira vez você acha que é outra pessoa que é louco esse cara tá todo bugado segunda vez você já começa a achar que você tá louco agora vamos ver aqui Masterchef gringos porque existe existe Masterchef gringo ai meu Deus do aliás o original é da Austrália né do céu você tava achando que só existe o Brasil no mundo que é um Brasil e o resto é um oceano gigante pior que tem gente no Brasil que é assim mesmo Salvatore tem Big Brother em Portugal eu pensava que era só no Brasil Salvatore tem Masterchef em Portugal eu pensava que era só no Brasil meu Deus do céu vai se tratar garota sai da minha volta rasgou minha roupa queimou de bola eu tava de boa ai cara não é a primeira vez que você chega com essas doenças aí eu não eu prefiro muito mais o Masterchef do Brasil porque o da gringa é tudo muito leve é verdade eles não dão bronca nem nada né não tem a parte gostosa da humilhação são muito isso aqui tá uma merda muito não sei amorosos lá tem o Masterchef júnior né que nem tem aqui no Brasil e o Gordon Ramsay que é o principal dos jurados né conhecido ele é o principal jurado do mundo tratar as crianças de uma forma muito delicada pensando mesmo em aconselhar as crianças que tão ali né se desenvolvendo que eu acho óbvio que tá certo né são crianças tudo mais estão aprendendo mas não sei ele é tão doce tão compreensivo que a gente fica até meio sabe assim amolecido tá aí uma maneira pouco recomendada de se falar com criança amoroso aquele cara tava todo bugado já viram que agora a parada vai ficar louca os jurados do Masterchef da gringa é o Gordon Ramsay que a gente já conhece o Gra qual gringa caralho você tá fazendo o mesmo que os outros brasileiros fizeram o jurado do Masterchef da gringa qual gringa existe o Brasil e a gringa o Gordon Ramsay que a gente já conhece o Grahan não sei como fala o nome dele Grahan Grahan sei lá e o Careca é esse o nome de batismo dele Careca o Careca tá sempre tão puto né engasgando a própria saliva que ele não consegue expressar com palavras a dor que ele sente por existir daí pra se expressar melhor ele adquire o hábito de jogar no lixo os pratos que ele acha que é ruim daí tu já começa a entender como funciona o Masterchef da gringa engraçado que a gente percebe que o Grahan foi magrito sendo conforme passa as temporadas e o motivo é que ele vai sempre experimentar a comida depois do Careca só que depois do Careca não tem comida porra bicho eu tô com fome então mete o prato mesmo foda-se força baldman como é chamado na gringa não mas o Careca tem amplida é fia da puta então é o Careca fia da puta e lembre-se pessoal eu vou repetir que é pra guardar se você tiver nervoso em alguma situação e não quer que ninguém perceba manda umas frases aleatórias que vão parar de pensar que você tá nervoso e vão começar a pensar que você é retardado pelo menos o queijo com a mancia comigo funciona o que? até a próxima até a próxima o queijo com a mancia